Hoje no Supremo voltou a ser julgada a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. No início da sessão, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, relatou que recebeu a ligação do presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler. Segundo Barroso, Dom Jaime se mostrou preocupado com uma possível legalização das drogas. Que ainda hoje, pela manhã, recebi uma ligação do presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, preocupado com essa questão de drogas e vítima em parte também de uma certa desinformação que existe em relação a esse tema. Portanto, antes de passar a palavra ao ministro Dias Toffoli, que trará o voto vista, eu gostaria de reiterar um esclarecimento muito importante. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como há legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, consumo de maconha, que é o caso concreto, continua a ser considerado um ato ilícito porque esta é a vontade do legislador. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. O ministro André Mendonça, que participou da sessão de forma virtual, pediu a palavra e rebateu o colega. Mendonça defendeu a interpretação do presidente da CNNB e declarou que o STF estava passando por cima do Poder Legislativo. Eu não acho que ele tenha informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação com a devida venda aos entendimentos em contrário tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra? Sou contra. Mas eu me imporvaria caso o legislador deliberasse em sítio do contrário. Apenas conseguindo a minha opinião e entendo com a devida venda que o presidente da CNB não é vítima de desinformação. Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Panfletário? Foi o que ele disse? Não, ele não disse a mesma coisa. O que o ministro Barroso deixou muito claro é que o Supremo continua considerando ilícito o porte e, obviamente, o tráfico. E que o Supremo estava deliberando se seria por sanção administrativa ou matéria penal. Ou seja, vai lá como é o entendimento do Congresso. O que chamam que é crime é crime. E o Congresso deixou muito claro nos discursos, na forma como foi discutido e tudo mais. O que vem agora o ministro André Mendonça disse assim, olha, nós estarmos discutindo isso, tentando entender que, ah, talvez seja administrativa a sanção e não penal, é passar por cima da decisão do legislador. Então, com todas as vênias ao ministro Barroso, eles não falaram a mesma coisa. O que o ministro André Mendonça está dizendo, olha, o legislador tipificou como crime. E crime tem sanção penal. Neste caso, especificamente. Além do que, se o sujeito consome 20 gramas, 10 gramas, 5 gramas, não importa o quê, ele está comprando aonde isso? No tráfico. E tráfico é o quê? Crime. Então, ele é acionista do tráfico, mas, meu Deus, isso é uma questão de interpretação básica, de lógica. O ponto é esse. E o legislador, se referindo ao Congresso, já entendeu desta maneira. Está querendo resolver esse problema. Aliás, o tráfico é a fonte número um de recursos do crime organizado no Brasil. Este que está deixando o brasileiro sequestrado dentro da sua própria casa, num cárcere privado, dentro da sua própria casa, porque tem medo da violência. Pais e mães têm medo dos filhos serem expostos a esse tipo de coisa. Mas esta é uma questão básica. Eu não estou dizendo aqui sobre comportamentos, que as pessoas acham, não. Esse assunto é do Congresso. O Congresso é exatamente o órgão que tem representação popular e tomou essa decisão. Mas os dois ministros não falaram a mesma coisa, não. Eu não consigo imaginar, entender dessa maneira. Conça, deixa eu só trazer uma atualização dessa tarde sobre o caso, porque o ministro Dias Toffoli, que tinha pedido vista, votou nessa quinta-feira e votou para manutenção do porte de drogas como crime, como já ocorre hoje. Então, até o momento, o placar no STF é de cinco votos a quatro a favor da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. O julgamento, então, foi interrompido e deve ser retomado na próxima semana. Eles vão a conta-gotas nesses temas mais espinhosos, não é, Consta? É, e houve até comparação de maconha com café, né? Mas, enfim, eu concordo 100% com o que disse o Pioto, né? E aqui a gente precisa dividir esse assunto, como todos esses assuntos polêmicos, entre a essência da questão que está sendo debatida e a forma. Eu digo isso porque tem muita gente, até do meio liberal, digamos assim, e muitos liberais que eu respeito, liberais clássicos. Milton Friedman, o grande ícone da escola de Chicago, Universidade de Chicago, onde o Paulo Guedes tem o seu doutorado, era um que defendia a legalização das drogas. Ele achava que o indivíduo tinha que ser responsável, não cabia o Estado. Isso é um bom debate. Eu sou contra, hoje em dia eu entendi que isso traz muito mais malefício do que vantagem, mas essa é a questão de essência. Você acha que deve ou não descriminalizar? Você acha que tem que legalizar ou não? Agora, outra questão muito diferente e talvez anterior, é quem deve discutir isso? E foi isso que o ministro Mendonça trouxe. E ele não está falando a mesma língua que o Barroso. Até porque o Barroso, que se considera um iluminado, já disse várias vezes que quer empurrar a história. Ele jura que ele tem 200 milhões de votos nas costas. Então, ele quer sim atropelar o poder legislador. E o André Mendonça destacou com toda a propriedade que o legislador já se manifestou. O poder legislador se manifestou que quer que seja crime. Se não é para ser crime, vai ter que ter um debate no Congresso, que é o local adequado. Então, eu digo isso, Paulo, porque mesmo aqueles que falam assim, tem que legalizar, isso aí o Estado não tem que prender. Bom, falaram também que a proibição das drogas é algo racista. Eu não consigo entender dessa forma e, aliás, eu consigo enxergar muito racismo nessa colocação. Mas deixando isso tudo de lado, mesmo aquela pessoa que fala eu quero legalizar, tem que legalizar, tudo bem, vamos debater isso no lugar certo. Não vamos atropelar o poder legislativo e empoderar o Supremo para assumir, usurpar esse papel só porque dessa vez você quer o resultado. Porque esse é o grande problema que eu vejo no Brasil. Eu vejo discussões o tempo inteiro esquizofrênicas porque tem um monte de gente que vira e fala eu sou a favor disso porque eu quero esse resultado. Mas os meios importam. É por isso que nós estamos nesse emaranhado de arbítrio, abuso de poder, porque cada hora o sujeito opina de acordo com o que ele quer forçar no resultado. Ah, você é a favor do Alexandre de Moraes, perseguiu, falando... Sim, porque eu não gosto de bolsonarista. Porque eu acho que o monarca é esquisito mesmo. Mas, meu amigo, o debate não é esse. O debate é você quer criar um instrumento poderoso, arbitrário, a ponto de meia dúzia de iluminados decidirem algo que teria que passar pelo Congresso? Você não é uma pessoa democrata. Você pode achar que é. Mas você gosta mesmo de um déspota, entre aspas, esclarecido. E assim ficou pronto. Obrigado.